Que bom que vocês estão aqui, cara. Muito bom, velho. Eu sou pau no cu. Eu sou pau no cu. Não tem que... Eu sou pau no cu. Cara, minha vida é uma chateação, velho. Até eu chegar naquela porta, até eu chegar aqui, é uma chateação, hein. É um careca reclamando. Sobre o alemão pra morrer. Outro que iria me vender boné. É uma chateação. Minha vida é chateação. Cara do boné é uma projeta. Aí, outro ali, ó. Comigo. Olha lá, o vento do boné é isso ali, ó. Eu não vou comprar. Pô, não. Minha vida é chateação. É você quer fazer o bem. Consegue e não consegue fazer o bem. Hoje em dia, quem aqui já deu carona pra mendigo? Já deu carona pra mendigo, mano? De onde pra onde? De onde? Do centro pro hospital, Cajuru. O que é que eu me indico que tinha? Foi atropelado. Foi atropelado? Quem atropelou? Ele! Vem! Ei, então te levo, rapaz. Não, mas foi pouco, cara. Foi pouco o tempo. Não, esse dia eu tava fazendo show em... Foi show em Ponta Grossa. Eu e o Augusto. É o quê? Com os KM? Ponta Grossa? Oitenta. Fizemos show em Ponta Grossa, tava voltando. Eu e o Augusto, o menino que andam comigo. Burro, 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 burro. Burro! Mas vindo, e aí, na saída de Ponta Grossa, tinha um velhinho vindo assim. Um velhinho vindo, de noite isso, de noite, madrugada. Um velhinho vindo assim, todo capenga o velho. Aí eu falei, pô, vamos fazer uma ação boa pra Deus abençoar. Eu falei, Augusto, para aí do lado. Vamos levar esse velho. Aí o Augusto parou, eu falei, entra aí, velho. O velho entrou, mendigo, velho mendigo. Aquela roupa de mendigo. Ele tinha tudo de mendigo, roupa de mendigo, barba de mendigo, cheio de mendigo. Mendigo, 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 mendigo. Tudo. E aí ele sentou, aí ele arrancou com o carro, ele falou, posso chupar uma laranja? Ele já tava descascando a laranja, já com a faquinha. Aí eu falei, rapaz, você já tá chupando a laranja. Falei, pode jogar até as cascas aí, se você quiser também. Aí ele começou a chupar a laranja, meu irmão, jogando as cascas dentro do carro. Eu na frente, o Augusto na frente. E esse velho com a faca atrás de nós. E aí eu falei, o senhor falou o que é da vida? Ele falou, não, eu fui solto faz duas semanas. Você foi solto o que? Ele falou, eu tava preso. Eu falei, viagem boa. Ele com a faca atrás descascando uma laranja. Meu cu trancou, ficou desse tamanho assim, meu cu. Sabe quando o cu vai trancando? Sabe quem vai do cu vai trancando? Trancou, trancou, não passava um coco, meu cu, não passava um coco. Essa piada eu acho muito boa, era da verão, não passava um coco. E aí, meu irmão, eu falei, Augusto, para no posto de gasolina. Primeiro posto, o Augusto parou, aí descemos, o mendigo ficou dentro do carro. Aí eu falei, vamos comer um lanche? Aí ele, não, já chupi a laranja. Falei, o senhor não vai descer? Que eu pensei, o mendigo desce, vai pagar o lanche, pega o carro e sai vazado. Aí o mendigo, não, tô de boa. Aí eu falei, o senhor não quer descer nem para fumar uma pedra? Ele falou, não, não fuma mais pedra. Falei, não quer nem mijar? Ele falou, já mijei aqui. E com a faquinha, tirando o grudo e da unha. Ele com a faquinha. Falei, vou no banheiro. Estão chegando no banheiro, eu e o Augusto, meu irmão. Eu falei, Augusto, larguei esse carro aí, irmão. Chama o Uber, pega um carro, deixa esse carro aí. Ele falou, não, o carro é da minha mãe. Falei, mãe, mas não deve valer muito esse carro, não, mano. E com medo, eu falei, como é que nós vamos tirar a faca da bunda desse mendigo, meu irmão? O maluco já foi preso, velho. Aí o Augusto falou, vamos na conveniência, senhora? Nós compram a laranja e pedra a faca para ele. É um gênio. Qual a conveniência que vende laranja? Nenhuma, porra. Não vendia laranja na conveniência. Aí o Augusto, tinha abacaxi, qualquer coisa. Qualquer coisa que descasque, uma cana. Eu tive outra brilhante ideia. Eu falei, Augusto, para nós tirar a faca da bunda, eu falei o seguinte. Eu comprei um pacote de pão de forma e uma lata de margarina. Uma lata de margarina. Eu falei, pois bem, eu vou chegar com pão de forma e margarina. E ele passa a faca. Entrei no carro, ele lá atrás dele, eu falei, olha o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe. Eu falei, pão e margarina. Quer que faca? A ele, atum. Eu falei, não, não é atum. Preciso passar a... E o Augusto, ele ficou com o carro. Eu falei, eu preciso passar a margarina no pão. E eu preciso de uma faca. O senhor pode me prestar faca? Ele falou, não, deixa que eu passe a margarina no pão. Eu dei o pão para o mendigo. E eu lá atrás, passando a margarina no pão. Com a faca que ele tinha tirado o grude das unhas. E eu falei, atenção, mendigo. Ele cortou até as bordinhas do pão. Ele cortou as bordinhas do pão. E eu comendo o pão sem fome. E ele com a faquinha na mão. Atrás de nós. E eu, meu Deus do céu. E ele perguntou, o que vocês fazem da vida? E eu falei, eu não posso falar que eu sou policial. Porque eu não tenho cara de policial. Porque eu pensei, eu falo, ah, sou policial, né? Porque daí ele fica com medo. Não. Vai que ele é um matador de policial. E eu pensei, não, não. Eu falei, eu tenho que falar uma profissão que ele tenha dó de matar. Porque ele tenha dó, né? Ele falou, tu faz o que na vida? Eu falei, eu estou estudando para ser padre. E o mendigo, padre? Eu falei, eu estou estudando para ser padre. E o outro? Falou para o motorista, para o Augusto. E o outro? Aí o outro falou, estou estudando para ser freira. Burro demais, velho! Aí o cara, feira. Eu falei, é que ele é uma feira trans. Ele é uma feira trans. Mano, eu comecei de... O cara falou que ia para Campo Lago. De Ponta Grossa, Campo Lago. Eu comecei a cantar todas as músicas que vinham na minha cabeça de igreja. Padre Zezinho, eu cantei todas, sabe? Falava, você acredita em Deus? E ele falou, sim, eu acredito em Deus. Eu sou universal. E eu no caminho, cantando todas as músicas dos animaizinhos. Subirando de noite. Dos animaizinhos. O motorista aqui, ó. Pirando de noite. Um elefante. E ele descascando laranja. Eu não sei onde ele estirava a laranja. E eu cantando as músicas assim, para trás. E eu, senhor. Daí eu olhei para trás e eu tive uma ideia. Eu falei, o senhor não quer me vender essa faca? Ele falou, para que tu quer a faca? Eu falei, não sei. Às vezes a gente precisa, né? Não sabe como é que é o mundo de hoje. Me venda a faca? Ele falou, 50 pila. Faquinha de serra. Eu falei, eu compro a faca. 50 pila para o mendigo dentro do carro que nós estávamos dando carona. Aí ele me deu a faca. Eu falei, está vendo, Augusto? Dinheiro se compra. Muita coisa. A mendiga abriu a jaquete e falou, tem outra. Eu falei, ele trabalha na Tramontina. Ele... Deixei-me ele lá em Campo Largo. Estamos vivos, graças a Deus. Quando eu deixei-me ele lá em Campo Largo no posto. Ele falou, menino, tem uma... Eu estava zoando de vocês. Aí eu falei, o senhor nunca matou ninguém. Ele falou, não, eu não sou mendigo. Eu falei, eu também não sou padre. Ele falou, e o outro? O outro falou, mas eu quero ser freira. Ele ficou com a freira na cabeça, irmão. Ele ficou com a freira na cabeça. Obrigado.